Eu sou Gabi, você está no canal Importante a Ser Feliz e hoje eu vou te mostrar como fazer uma compostagem fácil na sua casa. Você aí que tem um quintalzinho, uma forma fácil de fazer uma compostagem é fazer diretamente no terreno. Você cava um buraco, por exemplo, ali a gente cavou um buraco perto de planta e aí a gente vai colocar a nossa matéria orgânica. É bom que você procure um lugar bem arejado no seu terreno para evitar que aquilo ali imposse no seu terreno. Por exemplo, agora está na época das chuvas, se você botar num lugar que não tem drenagem, aquela negócio ali vai putrefar e vai feder. Então, tem que ter um lugar com espaço arejado, uma drenagem natural, no caso ali o solo, ele é um solo bem arenoso. Então, ele chupa bem fácil, chove, chove, chove e ele não imposta água. Então, a gente já sabe que essa daí é uma terra que tem uma drenagem natural. E ali eu estou colocando pertinho de uma planta. Por quê? Porque assim que ele decompuser todos esses elementos, quem vai chupar essas coisas é a própria planta. Então, ela vai crescer bem fortinha. Só que você não pode capinar ali, fazer o buraco exatamente em cima da planta e botar o produto. Não, você vai botando aos redores, porque aí as raízes, elas vão fazer com que, elas vão sugar ali tudo que for sendo produzido e aos poucos ela vai entregando para a planta. O que você pode colocar ali nos seus resíduos? A gente coloca restos de frutas e vegetais. Por exemplo, descascou uma laranja, comeu uma maçã e tirou ali as sementes. Então, são matérias orgânicas. Dizem que pode colocar também casca de ovos, mas no momento a gente não vai colocar. Você pode colocar também borra de café. De vez em quando a gente coloca também. E, além disso, você pode botar folhas secas, podas de grama, enfim. Galhos pequenos que você vai colocando. Não pode colocar de jeito nenhum. Carne, gordura, laticínio, plantas doentes, semente de erva daninha. Porque tudo ali vai brotando, né? Entendeu? Então, você faz ali o seu buraco. É uma coisa que vai ter aeração, vai ter drenagem. E aí, você aguarda a decomposição. No caso, a gente está esperando aí que se decomponha mais ou menos em um mês. Porque é uma terra que está ali pobre e que a gente está fazendo terra nova. E esse composto, para você saber que ele está pronto, é só depois você dar uma cavadinha. E aí, você vê que aquilo ali se transformou em uma coisa escura, uma terra mais escura, com uma textura uniforme e com cheiro de terra. E aí, ela vai nutrir as plantas ao redor. Ainda não apareceu minhoca, né? Não, eu tenho fé que vai aparecer minhoca nesse terreno aqui. Pronto, enterramos a matéria orgânica. E agora, ela vai servir de matéria orgânica para esse pé de coco aqui. E também o pezinho de mamão que está ali pelo fundo. E a gente pegou um solo aqui extremamente pobre. E a gente vai transformar ele em um terreno bem produtivo. Pé de amora que segue crescendo, ó. Os frutinhos vão sair aí. A gente vai descobrir se são frutinhos grandes, pequenos. Esse pézinho de amora também, ó. Recém replantado. Olha, está dando uns bichinhos aqui. Derrubar o bichinho. Está saindo folhinha nessa nova amora que a gente plantou. Que legal. Vem ver aqui, ó. Tem brotinho verde novo. E aqui tem uma folha saindo também, ó. É mesmo. Então, um solo aparentemente estéreo, arenoso, argiloso. Vamos ver como é que ele desenvolve aí. E esse terreno é tão estéreo, ó. Que até o milhinho que a gente plantou está com dificuldade de crescimento. Mas a gente vai transformar ele em algo bem fértil e produtivo. Esse aqui foi o primeiro milho que a gente plantou. Mas a gente vai transformar esse solo aqui que não tem nada. Em um solo bem rico em matéria orgânica. Olha, isso aqui é praga. Isso aqui a gente tira. E você, faz compostagem em casa dessa forma? Eu já vi vários vídeos, tanto no YouTube, quanto no Facebook. Tem muita gente que faz desse tipo diretamente no solo. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por você ter assistido. Não se esqueça de curtir o vídeo. Compartilhar com a sua família. E se inscrever no nosso canal. Mas não se esqueça de que o mais importante da nossa vida é ser feliz. Tchau, tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.